Aleluia, Jesus! Aleluia! Olha, olha, meu Deus! Aleluia! 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 Menina Bíblia, vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se derri mal, você vem se morrer Não tem medo de cara feia não Deus te dá força, está na caminhão Se dá vida em Deus, é gigante Menino, menino, você pode ser Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Salomão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, 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 lute Lute, lute com o Abraão Eu não sou vinte, eu não sou o pé que tu me perguntas por ar, eu tô curta, meu Senhor. Lute, lute, lute como o grave lutou, dance, dance, dance como o pia, eu não sou vinte, eu não sou o pé que tu me perguntas por ar, eu não sou o pé que tu me perguntas por ar, eu tô curta, meu Senhor. Lute, lute, lute como o grave lutou, dança, 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 dança Dance, dance, dance como meninas são Rio de Janeiro, são os solto é que estou E tem o verędura, a terra força do Senhor Lute, lute, lute como table unou Dance, dance, dance como meninas são Rio de Janeiro, são o milagre dourou E tem o verędura, a terra força do Senhor Lute, lute, lute com o núcleo da terra Amigo de Deus, somos o farau Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, usa a sua fé Forte corajoso como o Salomão Amigos de Deus como o padrão Muito inteligente como o Salomão Você pode ser o que quiser, usa a sua fé Você pode ser o que quiser, usa a sua fé Aplausos Aplausos